Salve, amigas e amigos da filosofia! Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Flamarion Caldeira Ramos, professor de filosofia da UFABC, Federal do ABC Paulista. Ele tem uma pesquisa sobre Schopenhauer, também outros temas que ele aborda, mas creio que o principal autor que ele tenha se dedicado a pesquisar seja o Schopenhauer. Então ele vai contar para a gente um pouco desse autor, como ele vê a obra desse autor, os temas que interessam a ele nesse autor. Na medida que a gente for conversando, outros temas possam surgir. Também falar sobre a questão da UFABC, ela tem um método de ensino um pouco diferente, depois em algum momento ele fala sobre isso com a gente aqui também. Então eu vou agradecer já a sua presença aqui, Flamarion dando boa tarde, para quem nos assiste também, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, tudo bem, Caio? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite, poder falar um pouco sobre Schopenhauer e também um pouco sobre a minha experiência com a filosofia lá na UFABC e no estudo desse autor. Maravilha. Se você quiser comentar um pouco aí da sua trajetória de pesquisa, tem muita gente que assiste a gente aqui, são alunos meus ou de outros lugares, estão às vezes iniciando na pesquisa, outros que já têm uma pesquisa consolidada. Se você quiser falar assim, como é que você chegou nesse autor, o Schopenhauer, um autor do século XIX, que está ali situado depois do idealismo alemão, depois daqueles autores que vêm na esteira do Kant, que são o Fisch, o Schellen, os românticos, o Hegel, o Marx, ele está ali naquele contexto, também foi lido pelo Nietzsche e tudo mais, e acaba às vezes ficando à sombra desses outros autores. Como é que você vê a importância da obra dele no meio dos autores do idealismo alemão, entre o idealismo alemão e o Nietzsche? Depois ele é retomado, mais à frente se você quiser falar sobre a atualidade dele também, outros autores que se servem do Schopenhauer. Ótimo, eu vou começar falando da minha experiência, que em certa medida já responde um pouco dessa questão. É o seguinte, quando eu estava terminando o ensino médio, lá na Zona Leste de São Paulo, estava pensando em prestar um vestibular, eu comecei a ler os livros, romances que iam cair no vestibular, um deles era a Cidade das Serras, com essa direita rosa. E lá tem um personagem que vive uma crise, ele vai para o campo, não quer mais saber da vida na cidade, e começa a ler um certo tipo de literatura, que basicamente eram os Eclesiastes e Schopenhauer. Então, o Schopenhauer é bastante citado nesse romance. E aí depois eu descobri que, de fato, boa parte dos grandes escritores da literatura, principalmente europeia, do século XIX, foram bastante marcados por Schopenhauer. Então, é muito comum encontrar menção a Schopenhauer em autores como Rostoi, Kafka, Thomas Mann, Proust, Mopassant. Entre os séculos XIX e XX, é muito comum. E entre nós também, nós temos Machado de Assis e Borges, dois autores que frequentemente citam o Schopenhauer. E o Borges, inclusive, numa entrevista, ele relata que o autor, do ponto de vista filosófico, mais o impressionou foi o Schopenhauer. É claro que ele diz isso também de outros autores, em outros contextos, mas, de fato, parece que o Schopenhauer e a metafísica dele cresceram muito material para a literatura fantástica e para outros tipos de expressão literária da modernidade, contemporaneidade. E, de fato, por conta dessa experiência, quando eu comecei a estudar filosofia, acabei optando por fazer filosofia por uma questão de gosto pessoal e também de oportunidade, porque eu estava lá na Zona Leste, trabalhava no centro de São Paulo, e a Universidade de São Judas Tadeu, na Moca, com um curso que era gratuito, lá para os meados da década de 90. Aí eu prestei o vestibular e comecei a fazer filosofia lá, um curso numa universidade particular, mas um curso gratuito. E aí depois eu me transferi para a USP. já nos primeiros anos, eu dizia para os professores que o autor que me interessava era Schopenhauer. E aí eu comecei a ler. Um dos primeiros textos na filosofia que eu li foi o texto do Nietzsche, chamado A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, em que ele se vale de Schopenhauer para explicar o Anaximandro. E aí foi um segundo momento de que, não, de fato esse é o autor. Aí eu comprei aquela edição dos pensadores, o volume do Schopenhauer, que continha lá alguns textos de um livro chamado Parega e Paralipômena, do Schopenhauer, que contém diversos ensaios sobre os mais variados assuntos. E ali na coleção dos pensadores, especialmente um capítulo dos Parega, que é quando ele fala do sofrimento do mundo, que é um texto em que ele sumariza parte dos argumentos da filosofia pessimista. Então aquilo realmente marcou uma espécie de visão de mundo e eu comecei a me interessar, já dizia para os meus professores lá na São Judas, eu seguir uma carreira acadêmica, quero fazer uma pesquisa sobre a filosofia de Schopenhauer. aí o professor que hoje dá aula lá no Federal São Carlos, o Eduardo Marques Baione, falou, olha, você quer seguir esse caminho? Vai para a UTI, fala com a Maria Lúcia Catiola, que é a grande especialista do pensamento do pensamento de Schopenhauer, e ela provavelmente vai aceitar e se orientar, e foi o que eu fiz, e aí eu segui uma carreira, assim que foi da iniciação científica ao pós-doc, sempre orientado pela Maria Lúcia, estudando a filosofia de Schopenhauer. Na iniciação científica, eu investiguei a questão da liberdade no pensamento de Schopenhauer, e basicamente eu tentei ali estabelecer o diálogo dele com Kant, que é central, que é básico no pensamento. Aí eu fiz um mestrado sobre a sua ética, de fim de 2003, e aí eu fui arranjar uma sarna para me coçar, que é tentar comparar, colocar na briga o Hegel. Foi essa a minha pesquisa de doutorado, Schopenhauer e Hegel. A ideia era ver se, além das brigas, seria possível estabelecer alguma conversa, uma contraposição, um diálogo filosófico produtivo, e aí foi um desafio para mim, porque, embora eu já tivesse uma familiaridade com Schopenhauer, com Hegel eu não tinha não apenas nenhuma familiaridade, como para mim era um autor completamente obscuro, difícil de entender, uma leitura que, na maior parte das vezes, nem é agradável, completamente contrário ao estilo do Schopenhauer, e de fato também na forma de pensamento, mas era um desafio, um desafio de tentar entender um autor que eu não entendia. Então, foi um desafio realmente que eu me propus, não sei se eu consegui vencer esse desafio, até hoje eu tenho grande dificuldade para entender o Hegel, mas pude escrever aí uma tese tentando contrapor a filosofia desses dois autores, que também me obrigou a reconstruir um debate que existe na filosofia do Schopenhauer, não apenas com Kant, mas os filósofos do idealismo alemão. E aí é possível, nesse diálogo, ver também em que medida o Schopenhauer está por cima, dos românticos, e também, curiosamente, de algumas perspectivas pós-seguelianas, especialmente dos jovens seguelianos, ainda que ele fosse, no final das contas, especialmente no final da vida, na velhice, um conservador. Recentemente até publiquei um artigo lá na revista Voluntas sobre o conservadorismo em Schopenhauer, mas o que, na verdade, também me motivou a seguir esse percurso foi o modo como Schopenhauer foi apropriado por um pensador marxista fundamental no século XX, que é o Horkheimer. E, graças ao Horkheimer, toda a chamada teoria crítica, especialmente a teoria crítica da Escola de Frankfurt, manteve o Schopenhauer como uma referência, a ideia dos autores obscuros da burguesia, como muitas vezes trazendo maiores contribuições ao pensamento crítico do que os autores iluministas. Isso é dito por Horkheimer e Adorno lá na Dialética do Esclarecimento. Então, eu fiz um pouco esse percurso, depois eu engatei uma pesquisa no postdoc sobre Horkheimer, depois eu segui algumas pesquisas sobre aquilo que alguns chamam de esquerda schopenhaueriana, em que eu estudei o filósofo Philip Maylander, que é um filósofo bastante desconhecido, mas muito curioso. Vou até pegar aqui, se vocês me permitem, tem um livro do Maylander, que é a sua teoria da redenção, foi traduzido para o espanhol, A Filosofia da Redenção, que é um livro em que ele publicou uma espécie quase de paródia da filosofia de Schopenhauer, mas que tinha dois grandes desvios em relação a Schopenhauer, bastante curiosos. E depois eu posso detalhar melhor, que é, ele afirma um socialismo como etapa última da redenção das dores do mundo, e diz que a questão social tem que ser resolvida antes da questão metafísica, e a questão metafísica se resolve pelo suicídio. Então, ao contrário de Schopenhauer, que embora pessimista, rejeita o suicídio como uma via moral de redenção, o Maylander não apenas defende o suicídio, como coloca como um caminho de redenção. E aí não apenas defendeu, como praticou, e logo que ele recebeu o exemplar deste livro, A Filosofia da Redenção, ele cometeu o suicídio. Olhei aqui e agora não estava achando. Deixa eu ver. Esse livro, na tradução espanhola, Filosofia da Redenção, o livro original, ele tem dois volumes, nessa tradução, eles traduziram só o primeiro volume e partes do segundo. Uma obra, é muito interessante, inclusive, redescoberta pelos, pela, pelos estudiosos da filosofia do Schopenhauer, tem-se estabelecido uma tradição de estudos de autores pós-schopenhauerianos, que são recuperados. É claro que todos conhecem o Nietzsche, dentro dessa tradição, e o Nietzsche, ele foi bem para além da escola schopenhaueriana, mas há uma série de autores que tiveram o seu brilho, digamos assim, na cena filosófica alemã e europeia, na segunda metade do século XIX, e depois foram esquecidos. Mais do que o My Lender, um autor que foi realmente bastante lido nesse período, foi o Eduardo von Hartmann, autor da Filosofia do Inconsciente, de 1869. E, embora ele tenha feito algo até que eu também tenho que fazer, que é uma síntese de Schopenhauer e Hegel, um Hartmann bastante reclético, o autor desses três grandes, que são o My Lender, o Hartmann e o Bunsen, que é também o terceiro grande metafísico da escola schopenhaueriana, quem mais me atraiu, na verdade, foi o Bunsen, cuja Filosofia da Contradição também propunha uma síntese entre Hegel e Schopenhauer e que escreveu, a sua principal obra se chama A Contradição no Saber e na Essência do Mundo e um pequeno livro chamado Trágico como Essência do Universo e Forma Estética do Metafísico, que é uma obra que também foi traduzida recentemente para o espanhol e que eu abordei depois numa pesquisa de pós-doc, já quando eu estava na UFBC, então eu segui um percurso de estudos da filosofia do Schopenhauer e também da sua escola e principalmente esses autores chamados pela tradição crítica do Schopenhauer como Esquerda Schopenhaueriana. São autores ecléticos ou críticos em relação a Schopenhauer que desenvolveram perspectivas mais progressistas na medida em que seu pensamento contém alguns elementos bastante conservadores e aí a gente pode depois tentar detalhar isso. Então, esse tem sido o meu percurso desde que eu terminei o doutorado 2009, 2011 eu adentrei na UFBC a gente começou o curso lá justamente em 2011 a graduação em filosofia bacharelado e a licenciatura nós temos agora já o mestrado e estamos começando agora o doutorado então a gente está lá com um grupo de docentes bem interessante bem variado e produzindo filosofia na medida do possível dentro das limitações da nossa vida nacional Maravilha Marinho eu gostei muito dessas referências aí depois se você puder me passar para pôr na descrição do vídeo nem sempre elas são enfim conhecidas são referências que não circulam tanto eu achei bem interessante você falar desses autores eu tenho uma pergunta para te fazer que assim eu estudei bastante a relação de filosofia e biologia e eu sei que o Schopenhauer cita muitas vezes alguns autores dessa tradição biológica eu lembro do Bichat por exemplo que é um autor que ele cita muito que tem aquela frase cérebre a vida é o conjunto de processos que resistem a morte existe uma relação ali entre o Schopenhauer e o pensamento biológico que depois vai influenciar autores como Freud a questão da pulsão de morte na psicanálise e tudo mais se você pudesse falar um pouco disso de como é que você vê essa leitura que ele faz dessa desintegração para a qual culmina a vida que a vida culmina no sentido da sua desintegração e ele tira consequências metafísicas disso como que você situaria esse debate é bem interessante esse é um ponto que realmente vai até dentro da obra schopenhaueriana vai ganhando cada vez maior relevância quando ele o Schopenhauer ele o primeiro livro que ele publica na verdade é a sua dissertação de doutorado assim que os alemães se referem a pesquisa que se segue a graduação é a dissertação sobre a raiz quadruplice o princípio de razão suficiente essa obra foi produzida com esse segundo título quadruplice pela editora da Unicamp pelos professores o Jacóia e o Gabriel Valadão e essa dissertação na sua primeira versão 1813 trazia uma nova exposição da filosofia kantiana centrada na questão da epistemologia e embora ali já houvesse uma espécie de esboço de um sistema filosófico sistema esse que foi apresentado posteriormente por Schopenhauer em 1818 quando ele publica O Mundo com Vontade e Representação publica esse livro no final de 1818 já com a data de 1819 então a gente já teve o segundo centenário dessa obra na sua primeira edição que continha um volume só e aí depois em 1844 já muito tempo depois e a obra ainda bastante ignorada pelo público filosófico alemão e pela academia recebeu um segundo volume de complemento já nesse segundo volume é possível notar uma grande diferença uma nítida diferença entre o primeiro Schopenhauer e o segundo uma dessas diferenças é justamente a carga de conhecimento científico que o Schopenhauer adquire da primeira versão digamos do seu sistema para esta segunda então ele vai realmente tem contatos e começa a acompanhar a produção científica da sua época e vai até ele percebe ou pelo menos ele tenta nos convencer de que a ciência da sua época está servindo como uma comprovação da sua filosofia e como se dá isso a ideia central mantém-se a mesma a ideia central é que nós todos todos os seres do mundo são manifestação de uma e a mesma vontade de viver é um leben alguns também traduzem como vontade de vida e se manifesta no mundo de diversas formas mas numa como uma mesma essência e atravessa aí os reinos orgânico inorgânico vegetal animal e humano então aí ele entende que a natureza essa vontade de viver se expressa na natureza essas diferentes formas correspondem sobretudo a forma como nós compreendemos o mundo e também como a forma de compreensão do mundo ela própria é uma forma de manifestação diferente desta mesma vontade então a grande diferença entre todos os seres da pedra ao homem é justamente a vontade sendo acompanhada pelo conhecimento e pela consciência de si mesmo a vontade então no mundo ela se expressa e ela vai adquirindo consciência sobre si mesmo na medida em que ela vai se complexificando na sua expressão que vai então do reino inorgânico ao orgânico passando ao mundo animal até os animais mais evoluídos digamos assim aí falar em evolução é um pouco complicado Schopenhauer ainda não tem o Darwin no horizonte mas há uma uma hierarquia de fato em que cada vez que a manifestação da vontade é maior ela precisa do conhecimento para se afirmar a si mesma no início o conhecimento é a faculdade de conhecer é apenas um instrumento deste organismo deste organismo né o animal que precisa desse órgão para se manifestar para afirmar se ou seja para cumprir as duas grandes funções que são a manutenção de si a conservação de si e a reprodução de si reprodução da espécie e aí no homem então nós temos a máxima expressão disso que permite ao próprio homem conhecer-se a si mesmo e compreender então fazendo pelo pensamento filosófico a reconstrução desse processo de manifestação da vontade no mundo então o que eu quero dizer o mundo é o autoconhecimento de si da vontade e aí ao reconhecer-se a si mesmo o homem reconhece nele mesmo a vontade a vontade se reconhece a si mesma no homem ela tem na capacidade humana de conhecimento chegada ao máximo e esse máximo para o Schopenhauer é o conhecimento filosófico conhecimento científico ele está sempre preso ao particular então ele tem uma certa limitação embora ele seja interessante então nesse sentido Schopenhauer nunca é um irracionalista no sentido vulgar da palavra ele compreende que a ciência é um momento importante de revelação do ser do mundo mas a filosofia é uma forma mais elevada porque ela sintetiza o conhecimento da ciência e permite uma visão do todo então o conhecimento ele vai acompanhando essa vontade a vontade de viver em si mesma ela é cega e irracional e aí nesse sentido é que se fala no irracionalismo do Schopenhauer por quê? ao contrário da tradição filosófica que coloca a razão como a essência do universo ou concebe o mundo como a criação de um ser inteligente Schopenhauer concebe o mundo como a manifestação de uma essência cega de viver busca cegamente se conservar-se a si mesma e reproduzir-se então é nesse aspecto que se fala também com alguma pertinência de um certo irracionalismo a percepção do caráter irracional da essência do universo mas essa essência do universo é iluminada pelo conhecimento um conhecimento que no entanto não é absoluto nesse sentido Schopenhauer dá um passo atrás contra Hegel afirmando uma certa impotência do conhecimento para esgotar a experiência vai defender ter um certo materialismo que implica também um limite do conhecimento a gente nunca consegue conhecer plenamente as coisas embora uma especulação filosófica seja possível então o Schopenhauer ele se insere na tradição do idealismo alemão de certa forma porque ele retoma a discussão sobre em que medida é possível expandir os limites do conhecimento limites que o Kant tinha traçado de forma muito rígida talvez e aí ele tenta ir além de Kant no sentido de recuperar uma metafísica que afirma uma visão de mundo uma visão sobre o todo do mundo mas o que se desdobra aí não é o absoluto e aí nesse sentido ele dá um passo atrás não apenas em relação a Hegel mas a todo idealismo alemão também a Schelling com quem de fato Schopenhauer tem maiores proximidades há diversas proximidades entre Schopenhauer e Schelling que os estudiosos vêm apontando nos últimos anos e de fato o próprio Schopenhauer diz em alguma medida embora ele frequentemente ofenda os três idealistas Schicht e Schelling Hegel ele diz olha dos três o Schelling é um aquele um pouco melhor ou menos pior mas de fato há algumas semelhanças e tanto na descoberta dessa essência irracional que o próprio Schelling já tinha apontado em certa medida naquele ensaio sobre a essência da liberdade humana de 1909 de certa forma o Schopenhauer que toma isso sua concepção de vontade como sendo cega irracional como o infundado da existência mas ele diz também que não é possível esgotar o conhecimento desse disso que existe e nem podemos dizer que isso que existe para nós como vontade de viver é o absoluto porque e aí vai ter um ponto que é também obscuro no próprio Schopenhauer mas é o ponto que curiosamente faz com que ele dê um passo atrás na ideia de esgotar o conhecimento possível da realidade ele diz o seguinte é possível essa vontade de viver que se manifesta de forma quase absoluta ela seja negada quando a vontade de viver é negada quando o sujeito do querer é também um sujeito do conhecimento no homem sujeito do querer e sujeito do conhecimento que coincidem como se intelecto e vontade se unissem e nesse momento a vontade pode ser superada pelo conhecimento pela inteligência pelo intelecto é nesse sentido que o conhecimento atinge o seu alvo porque ao invés de ser uma serva da vontade a inteligência pode em algum momento ser a dominadora em relação à vontade a calma à vontade mostrando a vontade o que ela é o que o mundo é e isso se expressa na filosofia e nas artes sobretudo então para o Schopenhauer a arte é um momento ainda que breve de redenção porque nesse momento a inteligência vence a vontade vontade essa que é vista por Schopenhauer como digamos a grande fonte dos sofrimentos não apenas humanos mas sofrimento em geral e diz que o sofrimento é a essência da vida uma das frases mais importantes da sua obra Alice Leben Leidenist toda vida é sofrimento ele percebe isso ele escreve isso de maneira até poética um relato da natureza que inclusive depois o Machado de Assis naquele capítulo do Delírio lá do Brascubas de certa forma ele retoma aquela descrição da natureza e por sua vez o próprio Schopenhauer diz retoma boa parte da literatura clássica antiga que já era pessimista que já tinha uma visão do caráter né doloroso da existência muito bem mas a consequência prática e ética que aí vai ser justamente a parte final do livro o livro tem quatro partes o mundo com vontade de representação ele próprio chama de quatro livros seguindo a tradição o primeiro livro é a teoria do conhecimento que retoma lá os termos da sua dissertação de doutorado de 1813 a apresentação sobre a quádrufa a raiz do princípio de azão suficiente e ali ele mostra seguindo o canto quais são os limites do conhecimento no segundo livro ele apresenta sua metafísica da vontade explorando a natureza e aí que vai entrar a questão né do estudo da natureza da biologia do estudo da vida e ali já se apresenta uma concepção própria do que é a vida no terceiro ele vai falar da arte a metafísica do belo a arte como a forma de conhecimento mais elevada e no quarto livro a quarta e última parte do mundo com vontade de representação ele vai falar da ética que são as consequências desta teoria para o mundo ético e a grande consequência é que no ser humano a vontade de viver que conheceu a si mesma pode se negar ou pode se afirmar a vontade já se afirma no mundo por isso que o mundo continua aí existindo mesmo que não seja desconhecimento do ser humano que a vida não vale a pena que a vida é um negócio que não cobre os gastos essas são frases do próprio Schopenhauer né mas a vida continua e aí se afirma a vida conscientemente afirmação da vida consciente quase como se lá no começo do quarto livro aparecesse o Nietzsche respondendo afirmativamente ao desafio proposto pela pela ideia do eterno retorno né e afirmasse a vida ainda mais Schopenhauer de certa forma esboça essa posição não coloca nenhum problema moral em relação a ela pelo contrário é a posição do que é a vida mas ele coloca mas esse caminho ele leva para o aquilo que é a vida e também a vida humana e aí então ele vai abordar a questão da vida humana social cultural e aí a visão de mundo dele a visão do que é a vida social e política é uma visão hobbesiana claro e aí uma visão hobbesiana já no século 19 claro que ela tem um papel bem diferente do que tinha para Hobbes no século 17 mas a gente sabe que a visão do Hobbes pode ser afirmada como pessimista porque ele vê o homem no estado de natureza como lobo de si mesmo vivendo uma vida conflituosa que não atinge nenhuma satisfação e que leva a guerra de todos contra todos aí a necessidade do estado e como o Hobbes coloca isso de maneira dramática sem o estado só há guerra não há lei não há ordem não há propriedade não há justiça o estado é sumamente necessário e ele deve ser forte o Schopenhauer no entanto ele não quer um estado forte ele curiosamente aí nesse ponto embora ele tenha uma digamos uma antropologia pessimista ele tem também um aspecto liberal então ele entende que um estado forte ele pode também ser perigoso ele ele não favorece as artes ele pode tornar a vida humana essa argumentação dele pobre empobrecida então aí nesse momento ele parece mais Lockeano e de fato a sua teoria política que aparece lá no quarto livro de um mundo com vontade de representação é uma espécie de síntese entre Locke Hobbes mas é um estado que é necessário para garantir a segurança garantir a propriedade mas não para garantir a felicidade porque esta é impossível então a política a vida política não é o caminho da redenção e aí o caminho da redenção o Schopenhauer aqui nesse ponto ele é de fato o autor mais próximo das ideias conservadoras ele vai dizer o que pode garantir a redenção das dores da vida é apenas um caminho de autonegação do egoísmo e ainda que conduz a compaixão que é o grande fundamento da ética a compreensão de que todos nós somos uma única e a mesma essência e que portanto o egoísmo é um erro vai redundar na na mais alta negação de si que é não apenas a negação da injustiça e do egoísmo mas é a negação da própria vontade de viver do impulso de viver que nos constitui e isso se dá ele diz ele não diz isso deve se dar é uma obrigação uma prescrição ética não isso se dá ele diz nos momentos em que se observa em alguns indivíduos uma espécie de iluminação por meio por meio de um ascetismo em que o indivíduo ele deixa de querer afirmar a vida e aí ele não age mais de maneira egoísta ele procura o bem do próximo às vezes até agindo contrário aos seus interesses ou aquilo que nós costumeiramente entendemos como os interesses dos indivíduos ele leva uma vida ascética uma vida rodada a manifestação de práticas ascéticas uma vida reclusa e para Schopenhauer é o caminho da redenção curiosamente porque nesse momento a vontade vai sumindo dando lugar a uma outra coisa que ele não nomeia ele apenas afirma que a negação da vontade de viver é a redenção e que para nós que enxergamos a vida da perspectiva da afirmação da vontade de viver essa negação é como se fosse o nada mas para quem vê a vida do ponto de vista da negação da vontade este mundo com todos os seus sóis e vias lácticas é essa vida este mundo que é o nada e essa é a última palavra do mundo com vontade de representação e é por isso que aí surge toda uma discussão sobre o nihilismo que Schopenhauer então apresenta como se ele abrisse a tampa do irracional mostra o que ele poderia ser e para onde ele conduz e aí você tem uma abertura ao tema do nihilismo que o próprio Schopenhauer não tematiza nem usa essa palavra embora a palavra já existisse desde o início do século XIX nós sabemos lá na discussão do idealismo alemão com Fichte com Jacob mas ela vai essa expressão ela vai ser retomada depois pelos russos autores russos do século XIX Vitor Yeniev depois o Nick vai retomar essa discussão e vai se tornar o grande teórico do nihilismo mas enfim por essa por esse resumão que eu fiz agora talvez aquele que esteja acompanhando essa conversa nossa já tenha percebido como Schopenhauer então ele é um autor que abre muitas questões das portas para a gente pensar e com relação a ciência para tentar voltar a sua questão o Schopenhauer então ele vê que a ciência da sua época está apontando para uma imagem da vida que condiz com a sua filosofia e ele vai procurar nas ciências especialmente na biologia é claro ainda também estava se constituindo como uma ciência com esse nome nessa época no início do século XIX e ele vai publicar em 1836 já adiantando alguma coisa que depois vai ser publicada em 1844 no segundo volume da segunda edição do Mundo com Vontade e Representação um livro chamado Sobre a Vontade na Natureza livro que entre nós foi traduzido recentemente por Gabriel Valadão pela editora LPN esse pequeno livro ele contém ali todo o debate do Schopenhauer com a ciência embora seja um debate para nós seja um pouco estranho porque ele fala ali de magnetismo animal fala de sinologia de coisas que parecem que inesperadas em relação a ciência a biologia poderia mostrar até em diálogo com a sua filosofia as duas grandes referências do Schopenhauer já desde 1818 são os fisiologistas franceses como você falou o Bichard depois o Cabani e aí depois ele também acaba apreendendo alguns autores bastante complicados como Gobinot tudo sobre as raças um livro bastante controverso especialmente hoje em dia mas que corresponde ali ao que a biologia produzia no século XIX e aí depois vários estudos tentam apontar a relação da filosofia do Schopenhauer com autores como Lamarck Lavoisier e outros maravilha muito obrigado pela essa exposição essa questão me incomoda bastante eu gosto muito dela e o Schopenhauer era um autor importante para mim para pensar essa relação uma questão você tocou no ponto do conservadorismo eu queria que você se você pudesse falar um pouco mais o Schopenhauer é um autor que tem muitas críticas à sua obra por conta desse conservadorismo mas isso não desautoriza que seja feito um uso progressista das suas ideias e tudo mais me parece pelo que você expôs que seria mais ou menos esse o seu caminho sua tentativa de utilizá-lo para horizontes que ele mesmo na sua orientação política não teria ido por mil razões eu estou vendo certo essa questão é assim que você busca ler o Schopenhauer exatamente inicialmente digamos assim o que me motivou a estudar o Schopenhauer foi uma questão digamos mais existencial o Schopenhauer tem que tentar tirar a vida e dar o sentido tem que superar o fantasma da religião e de fato Schopenhauer oferece um caminho para uma alma religiosa no sentido que a busca eu chamo por alma religiosa pensando em Tio Han por exemplo alguém que se interessa pela questão que a religião traz embora não se satisfaça com aquilo que a religião oferece então para o Schopenhauer nós todos temos uma necessidade metafísica que normalmente é preenchida pela religião mas na medida em que essa necessidade metafísica não é preenchida pela religião nós buscamos satisfazê-la de outros modos buscando a ciência a filosofia para encontrar aí algumas respostas que nos incomodam e aí no primeiro momento o como um autor que segundo Nietzsche teria sido o primeiro ateu honesto na história do pensamento europeu por não ter colocado no lugar de Deus nenhum criador inteligente né embora a gente possa talvez contestar um pouco isso em certa medida alguns veem Spinoza também dessa forma mas o fato é que Spinoza chama a substância única de Deus Schopenhauer não então você tem um certo ateísmo que embora não seja o ateísmo militante dos franceses do século XVIII né é bastante é afirmado de maneira bastante convicta e junto com isso a rejeição ao otimismo do século XVIII é também em relação a a questão da razão né o que vai repercutir de certa forma na na visão crítica né presente na filosofia contemporânea já no século XX especialmente com a teoria crítica e os autores da escola de Frankfurt né bem então tudo isso foi me orientando aí para uma certa visão de mundo que é por um lado né uma convicção ateia pessimista né o que que é uma convicção pessimista é uma convicção é claro que isso é controverso mas é convicção de que por mais que a gente progrida vai ter coisa que não vai dar certo e já deu tanta coisa errada no mundo que nenhuma redenção no futuro poderá redimir tudo mal que aconteceu no mundo isso aqui eu tô usando uma formulação própria do Horkheimer que inclusive comprava a briga com seus companheiros do Instituto de Pesquisa Social por sempre manter essa posição especialmente no momento da vida em que ele de certa forma foi abandonando uma perspectiva mais marxista revolucionária então para quem digamos assim comprar uma visão de mundo schopenhaueriana mesmo tendo algum algum flerte com o marxismo com o materialismo é também é jogar num campo contraditório mas o Schopenhauer é lido por ele mesmo então ele tem essa característica de ser um autor bastante atual bastante vanguarda mesmo e aí nesse ponto é muito paralelo com Nietzsche é interessante mas ele enquanto indivíduo ele foi sempre contrário a qualquer movimento revolucionário a qualquer perspectiva realmente transformadora especialmente no final da vida ele realmente quando era a hora de se posicionar 1848 revolução batendo em sua janela e ele abrigando os policiais da repressão prussiana para atirar nos manifestantes é um episódio infelizmente marcante da sua biografia e aí ao mesmo tempo alguns textos dessa obra tardia que é a mais conhecida dos Paréga e Paralipômen tem ali alguns textos em que ele realmente defende visões claramente conservadoras ele diz que a monarquia ainda que seja a monarquia constitucional é a melhor forma de governo e ele admite inclusive contra os pressupostos da sua teoria exposta em 1818 que é admissível que o rei soberano se sirva de uma aura religiosa para justificar a sua própria soberania então ele defende ali um conservador a igreja o Estado para conquistar o rito revolucionário mas isso não não está digamos assim não se segue dedutivamente dos princípios da sua teoria sua teoria ética e nem metafísica então por isso é possível um pessimismo metafísico de esquerda como ou socialista como é o do Mylander então eu falei o Filipe Mylander que é esse autor conhecido pela questão do suicídio mas é um autor que traz justamente essa novidade é um filósofo metafísico budista e pessimista mas também socialista esse é o ponto ele realmente ele quer uma união entre Buda Schopenhauer e Ferdinand Lassalle que é a referência dele o socialismo tudo bem o socialismo ainda bastante diferente do que o socialismo científico do Marx que vai surgir só na segunda metade do século XVIII bem e o Mylander ele diz o seguinte que enquanto a questão social for presente enquanto houver desigualdade enquanto houver gente passando fome tendo que se submeter a condições indignas de trabalho você não pode pensar numa redenção ou na resolução da questão metafísica a questão material vem antes e aí para o Mylander então o capítulo anterior a redenção completa seria o socialismo a resolução da questão social porque só assim segundo ele todos saberiam o que é de fato a vida a vida não é ruim apenas porque há pobreza mesmo sem pobreza a vida é ruim mas para isso tem que acabar com a pobreza igualdade conflito quase ressoando aquilo que o Marx vai falar naquele texto da crítica do programa de Gota quando ele diz quando todas as forças produtivas a produção estiver abundante a divisão social do trabalho for superada então a sociedade poderá inscrever nos seus estandares de cada um segundo suas capacidades a cada um segundo suas necessidades o Mylander pensa nesse momento e é nesse momento que nós estaríamos de fato livres para repetir sobre metafísica e aí o resultado do Mylander é que todos acabaríamos preferindo o suicídio se não o suicídio como uma prática de se enforcar ou pular da janela o suicídio no sentido metafísico de simplesmente não mais reproduzir a nossa própria vida então nesse momento nós perderíamos a vontade de continuar vivendo de continuar desenvolvendo um futuro uma próxima geração essa a visão é de fato apocalíptica ainda que nós estejamos ainda muito longe dela e o Mylander usa toda uma metafísica da entropia para explicar como isso já é uma espécie de destino biológico do mundo o mundo era uma unidade perfeita no começo das eras se despedaçou e esse despedaçamento do mundo é que deu origem ao mundo as suas múltiplas criaturas as suas múltiplas manifestações individuais que na verdade estão num processo de como você falou no início de desagregamento não foi bem essa palavra que você usou desintegração enfim processo entrópico para usar esse termo também que você traz exatamente essa expressão metafísica da entropia é como os estudiosos descrevem a filosofia do Mylander inclusive o livro mais importante sobre sua filosofia um estudioso e organizador das obras completas do Mylander chamado Friedmiller eu vou passar eu vou passar depois a referência metafísica da entropia metafísica da entropia e é um pouco nesse sentido e aí é um pouco um desdobramento de fato de alguns pressupostos metafísicos e científicos da filosofia de Schopenhauer se de fato se de fato a lei da entropia posta dessa forma universalizante conduz de fato essa desintegração é uma outra questão que eu não vou ter condição de abordar mas é uma questão interessantíssima mas o que de fato nós temos é esse caminhar do mundo para um futuro que será o fim de alguma forma de outro mundo chegará ao fim mas antes disso nós temos que resolver a questão social isso é colocado pelo Mylander e de certa forma também pelo Horkheimer se não nos mesmos termos com a mesma convicção de base que é uma convicção metafísica por um lado metafísica pessimista mas de outro também materialista então Horkheimer vai afirmar em diversos textos uma uma síntese uma união entre a metafísica pessimista e o materialismo marxista um texto dele sobre a crítica teoria hoje em que ele 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 diz Marx e Schopenhauer com os dois principais filósofos da teoria crítica é claro que isso é algo que não foi não tem sido considerado como o mais relevante daquilo que a teoria crítica elaborou no século XX inclusive essa perspectiva é completamente abandonada deixada de lado pelas gerações pelas gerações atuais da teoria crítica em autores como Habermas e Honneth que deixam a questão metafísica como uma questão superada um pensamento pós-metafísico em alguma medida essa questão essa preocupação metafísica ainda está presente em adorno na dialética negativa isso é claro ainda que os resultados ou o sentido geral da discussão dele não seja o mesmo daquilo que é esboçado por Horkheimer então o meu caminho e a abordagem da filosofia de Schopenhauer seguiu esse caminho de mostrá-lo como uma grande fonte do pessimismo filosófico em todas as suas vertentes sem desconsiderar que há uma abordagem conservadora do pensamento de Schopenhauer e aí nesse sentido os últimos artigos que eu publiquei um aí na Voluntas um outro na um livro da Ancoff que contém as últimas contribuições do nosso GT Schopenhauer nós realizamos em 2018 lá em Vitória eu tento apontar que há um conservadorismo que tem na sua base um pessimismo e aí um filósofo que é claro em relação a isso é o britânico Roger Scruton ele tem diversos livros os livros que estão todos publicados no Brasil não é à toa mas um livro importante para essa discussão que eu estou colocando é um livro chamado As Vantagens do Pessimismo o título original é Os Usos do Pessimismo Embora ele afirme logo na primeira página não me filie a Schopenhauer ele diz não, eu me filio mas eu não sigo naquilo que ele fala sobre a redenção mas eu sigo naquilo que aponta para um elemento que é fundamental que é segundo ele a a a a trapaças da falsa esperança e aí por conta da falsa esperança ele vai criticar todas as teorias que tentam esboçar um mundo melhor e aí não 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 é muito difícil pensar na nossa discussão brasileira é radicalmente contra um mundo melhor justamente esse conservadorismo que coloca a vida dentro desses limites na vida política dentro de limites já estabelecidos pelo liberalismo conservador e que descartam qualquer possibilidade de um futuro que consiga superar aquilo que segundo eles é uma lei da nossa existência que é a desigualdade social a falta de sentido da vida por conta disso a necessidade da religião e por isso que nós conhecemos e está em voga nos dias que correm maravilha Marion deixa eu agora te fazer uma pergunta se você puder falar brevemente você falou que a UFBC tem um projeto diferente de ensino a gente fala um pouquinho disso também da relação entre a produção acadêmica quer dizer entre o pensamento filosófico e a difusão na academia como é que é esse projeto inovador da UFBC na filosofia e enfim como você vê também a questão da produção de texto de filosofia de metafísica e o ensino de filosofia tem a Universidade Federal da UFBC como outras que surgiram também mais recentemente como estabeleceu algumas universidades por exemplo tem um campus da Universidade Federal da Bahia que lá em Porto Seguro que é tem um pouco esse projeto pedagógico da interdisciplinaridade né e então a graduação ela não é a entrada na graduação não se dá em cursos específicos tradicionais então a estudante ou estudante que entra na UFBC pretende fazer filosofia pode entrar fazendo o bacharelado em Ciências e Humanidades que já oferece um curso bastante amplo dentro das Ciências Humanas e Sociais e também uma forte presença de disciplinas de Ciências no sentido pleno da palavra algumas disciplinas de Biologia de Matemática de Física e a partir dessa formação ele vai seguindo o estudante vai seguindo o bacharelado específico então tem o bacharelado interdisciplinar que é a entrada obrigatória no caso da UFBC nós temos o BCIT que é o bacharelado Centro de Tecnologia aí vai para a área dos cursos específicos de Ciência e Tecnologia e o bacharelado de Ciências e Humanidades que vai seguir os cursos específicos da área de Humanidades não são muitos ainda no FBC nós temos a filosofia propriamente dita o bacharelado e a licenciatura e alguns cursos de Ciências Humanas que são Ciências Econômicas Relações Internacionais Políticas Públicas Planas de Aumento Territorial enfim e aí para para nós a filosofia o diferencial é que o curso ele faz um pouco da tradição no sentido de você ter cursos muito voltados para a história da filosofia embora a gente tenha mantido uma base boa de história da filosofia nós temos lá os cursos adicionais história da filosofia antiga história da filosofia medieval moderna e contemporânea mas nós temos também uma grade muito grande de cursos que tematizam questões contemporâneas temas problemas metafísicos epistemologia epistemologia que não 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 seguem apenas a leitura de textos clássicos da história da filosofia e a gente está então também tentando estruturar a pós-graduação mestrado doutorado nesse sentido ainda que a gente tenha por enquanto só duas linhas e as linhas são bem tradicionais uma de epistemologia outra de ética e política mas na verdade a UFBC segue um pouco o rumo que tem seguido essas novas universidades de pensar numa formação mais multidisciplinar para que a gente tenha aí as pesquisas específicas sendo levadas não apenas pelo olhar de especialista mas por alguém que tenha uma formação ampla embora a gente saiba desde o parágrafo 81 da enciclopédia das ciências filosóficas do Hegel que embora exista muita coisa interessante na vida como poesia poesia antiga música espanhola é preciso escolher uma área para se especializar porque o trabalho do entendimento o trabalho da pesquisa é fundamental então nesse sentido também eu não sou tão entusiasta dessas propostas pedagógicas que pretendem digamos assim evolucionar completamente a educação pelo contrário eu acho que é um pouco da nossa da nossa batalha né no presente é valorizar uma formação que contenha boa parte daquilo que tornou possível o conhecimento que se tem hoje em dia que é muito grande embora a gente não consiga ver esse conhecimento aplicado à nossa realidade e é por isso que nós temos aí um predomínio tão grande ainda do obscurantismo em diversas áreas da nossa vida nacional beleza muito obrigado Flamarion achei ótimo sobretudo essa atualização essas referências que você trouxe aqui para o canal bastante valiosas e eu costumo deixar o entrevistado fazer uma última colocação dizer alguma palavra final se você quiser concluir agradecendo mais uma vez sua presença aqui eu que agradeço o convite foi muito bacana esse bate-papo espero que vocês todos aí do outro lado tenham gostado e me inscrevam eu estou aí nas redes sociais meu nome não é muito difícil de encontrar tem meu canal no youtube que eu estou montando agora também vou fazer uma propaganda inicialmente estou ainda engatinhando nessa área mas como a gente nesse contexto da pandemia acabou tendo que tomar essa ferramenta então vamos lá e é isso lembrando também para os interessados que nós vamos seguir aí com a pós-graduação na na filosofia na UFABC então tenho interesse em orientar sobretudo estudos sobre a filosofia de Schopenhauer esses outros autores que eu mencionei ao longo dessa conversa então podem procurar se tiverem interesse em um projeto para o mestrado ou doutorado na UFABC maravilha maravilha muito obrigado Flamariel vou deixar aqui na descrição essas referências que você passou o link para o seu canal também para o pessoal poder ter contato com você com o seu canal e o pessoal que assistiu agradeço também deixem comentários para a gente dialogar e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas e aí E aí